Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa jardineira agro. Essa jardineira aqui, gente, olha só. Facinho de fazer, rapidinho, e é uma peça maravilhosa. E você pode estar usando outras estampas aqui pra fazer essa peça de vaquinha, né? Então, vai ficar maravilhosa. Bora lá fazer ela, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Instagram, meu Face particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, é rapidinho. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa jardineira agro. Aqui eu tô usando o tecido que eu tinha aqui, tá? Parece um... é de malharia, né? Mas, ele não tem elasticidade. Você pode estar usando jeans, tá? Pode estar usando tecido plano, como Oxford, tá? Vai ficar bem legal, tá? Como eu não tinha a Oxford e nem com essa de bichinho, né? Queria fazer de vaquinha, mas eu não tinha. O mais parecido, a estampa mais parecida que eu tinha pra fazer aqui, eu acho que vai ficar legal, foi esse aqui. Então, a gente vai fazer com esse aqui, tá? Com esse tecido aqui. Mas, o ideal é Oxford, tá? Ou jeans, tá bom? Então, tecido plano. Então, vamos lá. Esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado. Esse aqui, uma vez dobrado. Esse aqui, duas vezes dobrado. Bolsinha, duas vezes dobrado. Flete do cinto, duas vezes. O cinto, uma vez dobrado. E esse aqui, da lateral, quatro vezes. Tá? Alça, quatro vezes também. Tá bom? A gente vai usar botãozinho Rita, tá? Para a gente tá fazendo. Então, bora lá. Vamos fazer a nossa peça. Vamos começar aqui. Vamos pegar o nosso corpo aqui. Antes, vamos pegar o nosso bolsinho. Vamos passar uma costura aqui no nosso bolsinho, juntando ele. Costurar todo ele, tá? Vamos virar aqui, fazer um pique aqui no meio. E virar o nosso bolsinho. Fazer piques, hein? E aí, tá? E aí, vamos passar. E aí, beleza? E aí? E aqui a gente vai pregar O nosso bolsinho, tá? Aqui Aqui pregamos o bolsinho Vamos pegar o nosso cinto Os nossos filetes do cinto Preparar os nossos filetes do cinto aqui Dobro uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E uma vez no meio aqui Outra vez pra dentro Mesma coisa com esse outro aqui Outra vez pra dentro Outra vez pra dentro Aqui a gente Coloca o filete E agora a gente vem com o cinto Aqui, ó Tá? Primeiro a gente vai arrumar aqui em cima Dobre aqui E aí 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 E dobra aqui embaixo também, tá? E aí E aí E aqui E aqui E aqui E aqui a gente vai colocar o nosso filete do cinto Tá muito grande Porque eu cortei maior ali Do que O molde Porque eu faço com os tecido que sobra Daí eu sempre corto um pouco maior Tá? E aí Aqui Aqui vamos colocar aqui O nosso Nosso outro filete Sempre dobrando aqui pra dar acabamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, aqui, a gente pegou esse molde aqui e a gente vai pregar aqui, ó, tá? Vai pregar aqui. Dá uma limpeza aqui embaixo, né? Se você não tem overlock, você pode pegar ele e passar, fazer uma bainha aqui, tá? Eu vou passar no overlock e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, passei no overlock e aqui a gente vai prender, costurar aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, a gente vai virar. E pra espontar. E aí 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 Vamos lá. A gente vai costurar essa parte aqui, tá? É só uma costura por tudo. E aqui, com cuidado, a gente vai vir costurando. E aí, vamos ver se a gente conseguiu. E aqui, a gente dá acabamento. Dobra aqui pra dentro. Ah, esquecemos de fazer a bainha disso aqui, antes de pregar isso aqui, gente. Antes de pregar, a gente tem que fazer a bainha, tá? Eu esqueci. Então, a gente vai fazer a bainha aqui. Vou... Liberar uma costura aqui. E a gente vai fazer a bainha aqui, tá? Ó. Antes de pregar essas laterais, a gente faz a bainha sempre, tá? Então, se atentem pra isso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, aqui fizemos a bainha que a gente tinha esquecido. Agora, aqui, vamos lá. Fechar aqui. Fechar e já vem dando acabamento, tá? E aí, vamos lá. Vou colocar o café dentro aqui. E aí, vamos lá. Aqui, a gente vai passar uma costura, um arremate. E aí, vamos lá. E é esse lado que tá pronto. Então, agora, vamos lá. fazer esse outro lado aqui. E aí, vamos lá. pegar até aqui, tá? Esse lado, a gente vai pegar até aqui. aqui, porque aqui ainda vai a nossa frente, tá? Então, ficou assim. Agora, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. pegar as nossas alças. Pegar as nossas alças aqui, uma na outra, tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, e aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, andar como Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Aqui, agora a gente vai pregar aqui, ó, do lado. Vai pegar a nossa frente aqui, tá? Vai pegar aqui. Eu vou dar um arremate aqui, uma costura de segurança. Fizemos uma costura de segurança. Agora, a gente acaba de costurar. Fizemos uma costura de segurança. Fizemos uma costura de segurança. Fizemos uma costura de segurança. Aqui, a gente dobra aqui. Fizemos uma costura de segurança. Fizemos uma costura de segurança. Fizemos uma costura de segurança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Os botões que faltam, né? Aqui. E aqui. E aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a peça pronta. Já voltamos. Então, a nossa jardineira agro ficou pronta. Olha só como ficou. Ficou assim. Peça rápida e fácil de fazer. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Essa peça estará na enquete do grupo online no mês de setembro, tá? Então, ela estará lá na enquete. Se for escolhida pelas componentes do grupo, ela vai para o grupo. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Eu amo muito vocês. Fique com Deus. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, né, gente? Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Beijos. Fique com Deus. Tchau.